É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho largado Dói bem menos que o coração partido Andressão Costa, o sucesso das ruas Alvindo é mais gostoso Era uma vez No dia em que todo dia era bom Delicioso gosto por gosto Das nuvens serem feitas de algodão Pra nascer herói no mesmo dia em que escolhi ser vilão E acabava tudo antes de um banho quente E talvez um arranhão Dá pra viver a ingenuidade no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era um beijo e proteção Tudo voltava a ser novo E o outro dia sem muita preocupação E aí? É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Dói bem menos que o joelho ralado Avelcides.com.br Dá pra viver Mesmo depois que o joelho ralado Mesmo depois de descobrir o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia Acreditar na felicidade real E entender que o joelho ralado E entender que ela mora no caminho Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Simbora E peste E quando estúdio ralado Ao vivo Pedra sua costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso E divórcio ex Tá tudo bagunçado É coisa da minha ex Me deixou sozinho Entregue nessa casa Procurando um jeito De esquecer de vez Da sala De seu nome Naquele jornal amassado Tava lá no meio Dos classificados Eu não sabia Que seria ela Queria fazer a faxina No meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Da sala Da sala Seu nome Naquele jornal amassado Tava lá no meio Dos classificados Eu não sabia Que seria ela Queria fazer a faxina Queria fazer a faxina Meu amor Aô, diarista Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Vem cuidar da minha casa Vamos estudar Música Júlio Pérez Na guitarra Na viola Rico Fichando nas teclas O baixo Júnior Júnior baixo Esse cara é o estrelé Música 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 Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfassou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependido, eu aqui largado Brigamos por compagem Ela assustou Mas vou lhe perdoar Se ela me jura, calma amor Jura a mim, que vai voltar pra mim Jura a mim, fora de saudade Jura a mim, que ainda sou seu bebê Jura a mim, que morre de vontade de viver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfassou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependido, eu aqui largado Brigamos por compagem Ela assustou Mas vou lhe perdoar Jura a mim, que morre de vontade de viver Ainda não me chame de meu ter Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é o mais fácil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é o mais fácil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ele revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é o mais fácil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê É um apelido carinhoso, é o mais fácil de esquecer Abraço meu parceiro Valmir Matheus, construção aqui Abraço meu parceiro Boja Patense, Real Calçado Um apelido carinhoso, é o mais fácil de esquecer Lbur eu e não causar O mais fácil de esquecer Abraço meu parceiro O vazio, tadinho Olha ele cantando um aditurão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais dormir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora E ela chora E ela chora Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora E ela chora E ela chora Olha ele tomando uma cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele cantando um aditurão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais dormir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora E ela chora E ela chora E paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora E ela chora E ela chora E ela chora E paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora E ela chora E ela chora E paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora E ela chora E ela chora Simão! Restaurante Flor de Lins Alô, restaurante Calvão Aquele abraço, meu parceiro, aqui no Brasil Supermercado Farisa, meu parceiro Tamo junto! Simbora Calcá! Oficina estourada, hein? Briga pra quê? E se eu morrer? E se a gente tiver brigado? Como é que você vai me esquecer? André Sofosta! O sucesso das ruas! Alguém é mais gostoso! A gente brincou Sem fazer amor Me diz como é que vai ficar Você não me pede desculpa Ainda fala que é minha culpa Não reconhece que é minha enfrentar Antes que algo aconteça Poderia me se desculpa Briga pra quê? E se eu morrer? E se a gente tiver brigado? Como é que você vai me esquecer? Briga pra quê? E se eu morrer? E se a gente tiver brigado? Como é que você vai me esquecer? A gente brilhou Sem fazer amor Me diz como é que vai ficar Você não me pede desculpa Ainda fala que é minha culpa Não reconhece que é minha enfrentar Antes que algo aconteça Poderia me pede desculpa Poderia vir se desculpa Como é que você vai me esquecer? Briga pra quê? E se eu morrer? E se a gente tiver brigado? Como é que você vai me esquecer? Deixa o prago que o martelo chama Eu tô no coração apaixonado E pra beijar na boca Outra vez A sua boca fala E o coração se sente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim A primeira farra Que deixou de viver E dirigiu por você Até a sua casa Só me conta que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvir Esse coração aí Tá se fazendo de pouco E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de outras pães Esse coração aí Tá se fazendo de pouco E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de outras pães Deixa o prago Deixa o prago Deixa o prago É? É perdoa ou nada? Isso aí Descara Só me conta como foi sem mim A primeira farra Que deixou de viver E dirigiu por você Até a sua casa Só me conta que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvir Esse coração aí Tá se fazendo de pouco E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de pouco E ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Se você gosta dele Se você gosta dele então Fica com ele Fica com ele Esquece de mim Se você gosta dele então Fica com ele Ficar com ele Vai ser melhor assim Alguém vê é mais gostoso? Tirei você da minha cabeça Mas não tirei você do meu coração Só tirei você do meu pensamento Por que você me faz de última opção? Eu não aguento ficar sofrendo Vendo seus erros calados assim Eu não aguento ver você vivendo Um amor com ele Tá fazendo mal pra mim Se você gosta dele então Se você gosta dele então Ficar com ele Ficar com ele Esquece de mim Se você gosta dele então Ficar com ele Ficar com ele Vai ser melhor assim Se você gostar dele, então, fica com ele, fica com ele, esquece de mim Se você gostar dele, então, fica com ele, fica com ele, vai ser melhor assim Dá o vão para não, empurra aí, que é sucesso, meu garoto Vivemos muitos anos juntos, eu não pensei que iria acabar Vivemos cenas de novela, até parece que a gente ia se amar Por um descuido seu, se interessou por um amigo meu Achou que ele iria te amar, e ele só pensou em te usar Se você gostar dele, então, fica com ele, fica com ele, esquece de mim Se você gostar dele, então, fica com ele, fica com ele, vai ser melhor assim Se você gostar dele, então, fica com ele, fica com ele, esquece de mim Se você gostar dele, então fica com ele Fica com ele, vai ser melhor assim Deixa o preco que o mar tá no chão E só lia o descarado Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloquei De cães a tarde e o bom é pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus tirou do jogo fora o pincel Avelcidez.com.br Deixa o preco que o mar tá no chão Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloquei De cães a larga e o bom é pra trás Vim na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus tirou e jogou fora o pincel Outra suposta O sucesso das ruas Então é você O novo namorado dela Então é você Me diz que vai casar com ela Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Você se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex Que você não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso invadi seus sonhos Pra dizer Daqui de cima Tô torcendo por você Então é você O novo namorado dela Então é você Que diz que vai casar com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Você se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso invadi seu sonho Pra dizer Daqui de cima Estou torcendo Estou torcendo por você Estou torcendo por você A luz amarela do quarto Em que a gente dormiu Me fez lembrar Que eu sabia E o fato O que era Ser feliz É Deslizei O mundo da imprópria Eu tranquei a porta E abri a janela Pulei pra bem longe Da felicidade E aí eu caí As coisas não iam tão bem Entre nós Que mais nada Justifica uma traição Errei Admito Foi minha A culpa Já sabe Minha opinião Já deixei Minhas coisas Da de fora Já que siste Que não vai embora Não me olha assim Eu não mereço Hoje sou alguém Que eu desconheço Já desenrolei Nessa família Isso ia acontecer Um dia É Vem adora Não mereço O seu não Traição Não tem Perdão Traição Não tem perdão Deixa o prego Que o martelo chama Ao vivo é mais gostoso E peste As coisas Não vinham Tão bem Entre nós Mas nada Justifica Uma traição Errei Admito Foi minha A culpa Já sabe Minha opinião Já deixei Minhas coisas Da de fora Já que siste Que não vai embora Não me olha assim Eu não mereço Hoje sou alguém Que eu desconheço Já me desenrolei Nessa família Isso ia acontecer Um dia Uma hora As coisas Vem à tona Não mereço Se eu não Traição Não tem Perdão Eu sou louco Pirata Com o sorriso Dela Tô largando Tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chora agora Leia o texto inteiro Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E com o seu batom Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te traia verdadeiro Estava escrito Toda a minha confissão Pego a atenção Eu descrevi Cada detalhe Como acredita Só lá no fim Você vai saber Com o que me envolver Eu sou louco Pirata No sorriso Dela Tô largando Tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chora agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem seu olhar Se eu te conheço Bem agora Você vai me xingar Se o vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevei cada detalhe Com quem te trair Beijo toda essa galera aí Só lá no fim Você vai saber Com quem me envolver Torrissom você não ouve Você sente Pirata No sorriso Dela Tô largando Tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chora agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem seu olhar Se eu te conheço Bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Ei, peste! Se fosse por você Eu voltava pra mim Esquecia tudo Apagava o fim Toda briga de amor Tem recomeço Se eu fosse você Eu me amava outra vez Reconstruía tudo Que a gente fez Acabar tudo desse jeito Eu não mereço Pergunte agora Pro seu coração Você vai ver Que ainda existe paixão Que na verdade Se eu fosse você Eu voltava pra mim Volta, volta Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava assim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Ao vivo é mais gostoso Avelcides.com.br Se eu fosse você Eu voltava pra mim Esquecia tudo Apagava o fim Toda briga de amor Tem recomeço Tem recomeço Se eu fosse você Eu me amava outra vez Reconstruía tudo Que a gente fez Acabar tudo desse jeito Eu não mereço É? Pergunte agora Pergunte agora Pro seu coração Você vai ver Que ainda existe paixão Que na verdade Aí dentro estou eu Que você me ama E não me esqueceu Pergunte agora Falei contigo Você vai ver Que quer ficar comigo Que é bombagem sua Querer ouvir Se eu fosse você Eu voltava pra mim Ao vivo é mais gostoso Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava assim Se eu fosse você Eu voltava pra mim Volta, volta Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava assim Se eu fosse você Eu andava pra mim O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te exercer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem eu amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te exercer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem eu amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Hoje foi tudo que eu queria Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia do meu trabalho que acabou Estou aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Também a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente O parceiro pareval de panela, aquele abraço, hein? Tira doente O resto até que eu tô dando conta A juninha, a lavanguele, o pedro, o sol, a pronta E o que faltava é do cara Tira doente Ele tem um livro que você pediu pro ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tira doente Tira doente O resto até que eu tô dando conta A juninha, a lavanguele, o pedro, o sol, a pronta E o que faltava do carro Eu já tirei a porta Falando nisso Tira doente Você faz tempo que eu não ouço nadamadrat? Com sua risada De você faz tempo que eu não ouço nada Falando com sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Ei, pés!